Boa tarde, ouvintes de Outras Palavras. O Open Entrevista de hoje vai falar sobre trabalhadores por aplicativo. Quem vamos entrevistar é o Felipe Moda. Ele é mestrando no Programa de Ciências Sociais da Unifesp, onde ele desenvolve pesquisas sobre as condições de trabalho dos motoristas por aplicativo e as consequências da uberização nas relações de trabalho. Ele também é membro do Grupo de Pesquisa Classe e Trabalho da Unifesp e também é autor de Outras Palavras. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Runei. Obrigado pelo convite. Agradeço a todo mundo que acompanha os canais e para amenizar pelo jornalismo que vocês realizam, que ajuda bastante nas formulações atuais da esquerda brasileira. a gente que agradece, Felipe. A primeira pergunta é que parcela significativa da população brasileira sempre sobreviveu do trabalho informal. Então, o trabalho não regulado pelo Estado sempre foi uma constante na nossa classe trabalhadora. O que representou e representa a emergência das empresas aplicativas no Brasil? e em que medida isso alterou as relações de trabalho e a vida do trabalhador? Certo. Eu acho que essa temática da informalidade para abordar o trabalho por aplicativo é muito importante, porque eu acho que isso traz diferenças quando a gente pensa em trabalho por aplicativo no Brasil e em outros países, por exemplo. Eu acho que muitas das pesquisas desenvolvidas trazem nos países da Europa, nos Estados Unidos, e acho que tem uma conformação da classe trabalhadora diferente da brasileira. Eu acho que aqui no Brasil, eu acho que, primeiro, começando com a escravização da população negra, que viveu três séculos num trabalho escravo. E quando acabou esse período de escravização, foram jogadas a própria sorte no mercado de trabalho assalariado, da que boa parte da população imigrante veio e pegou o trabalho nas avouras. Então, eu acho que desde esse período de surgimento de assalariamento no Brasil e depois, na década de 40, com a CLT, parte considerável da população sobrevive em trabalhos não reconhecidos como pelo Estado ou com seus direitos garantidos. Então, quando a gente fala em urbanização ou trabalha por aplicativo no Brasil, é bom sempre tirar essa máscara um pouco e se é uma coisa nova. Então, eu acho que trabalhar sem nenhum direito, receber só pelo que faz, se virar, toda essa lógica de trabalho sempre foi presente no Brasil. E até recentemente, eu acho que em 2019 e agora, o Brasil voltou a bater um recorde no número de pessoas trabalhando por conta própria em relação ao número de trabalhadores formais. Então, essa lógica da autorização é diferente aqui no país e acho que isso até impacta diferente como as pessoas se veem nesse trabalho. Eu acho que, para isso, é mais normal para os trabalhadores estarem com a condição de ter nenhum direito de trabalho ser garantido do que em trabalhadores do país mais central do capitalismo. Então, eu acho que essa é uma crônica. Eu sempre tive uma média de 40, 50% da população trabalhando em empregos informais. Então, acho que a urbanização, ela, em certa medida, profunda essa tendência, mas ela já vem como uma síntese do que já corria antes e não é uma coisa muito nova. perto quando você olha a estrutura do mercado de trabalho. Só que também, eu acho que também é um erro de achar que é a mesma coisa. Então, ter os diferentes tipos de trabalho informais existentes, eu acho que provoca diferentes modos de se trabalhar e impacta diferentemente no mercado de trabalho. Eu acho que a noção de aplicativos, em especial pela sua capacidade de armazenamento de dados, de análise de dados, ela permite que o trabalho seja muito mais coordenado. Então, tem milhões de brasileiros trabalhadores informais hoje, só que agora conectados sobre o mesmo capital que coordena o seu trabalho. Isso é uma novidade. Tipo, isso faz com que o trabalho seja, na minha visão, um grau de exploração muito maior, você fica completamente dependente daquela empresa que coordena o seu trabalho e vai gerando diferentes relações entre os próprios trabalhadores. Um passa a competir um pouco com o outro, então, uma corrida boa para um não é uma corrida boa para o outro e ninguém sabe por que que um recebeu e o outro não recebeu. Então, tem uma coisa assim, dentro das pesquisas acadêmicas, estamos falando de gerenciamento algoritmo do trabalhador, que é uma novidade. Então, eu acho que o trabalho tem esses dois aspectos no Brasil, quando você compara. tem essa questão do trabalho informal, que é uma tônica brasileira, mas tem um lado diferente, que é a coordenação desse trabalhador, desses milhões de pessoas submetidas ao mesmo capital explorando o seu trabalho, que é uma coisa nova. E isso, as consequências ainda são um pouco novas para todo mundo, mas eu acho que é diferente de uma relação informal típica que ele tinha anteriormente. Certo. E qual é o perfil social, econômico? Hoje, a gente pode também pensar no perfil político desse trabalhador por aplicativo e se tem diferença do perfil das pessoas que trabalham como motoristas e daquelas que trabalham com entregas como rap, blog, etc. A minha pesquisa foi focada mais nos motoristas, só que, enfim, lendo pesquisas de... Outras pesquisas que estão sendo relacionadas com entregadores, especialmente agora, dá para perceber que tem uma diferença um pouco. Eu acho que, nos motoristas, pelo menos na minha parte que eu entrevistei, é muito comum pessoas que tinham algum outro tipo de trabalho e perderam seu emprego recentemente e começaram a trabalhar como motoristas. muitos deles com ensino superior ou cursando ensino superior. A maioria já tinha condição de comprar um carro, por exemplo, que não é uma coisa que todo mundo tem condição. Então, tem uma classe social que não vamos falar que é uma classe alta, pelo contrário, é uma classe básica, mas não é a Bacérgima, entendeu? Que trabalhava enquanto motorista. Enquanto parece que, como com os entregadores, eu acho que o perfil da... A pesquisa da Aliança Bike, que realizou um bom panorama no Brasil, demonstra que são trabalhadores mais jovens e que estão inserindo pela primeira vez no mercado de trabalho, sendo uma classe social ainda pior que a dos motoristas. Eu acho que, então, cria um pouco essa distinção até. E até entre os entregadores, parece que tem uma hierarquia entre quem tem carro, quem tem moto e quem tem bicicleta. E isso é ruim, porque quem tem carro tem ganhos maiores do que quem tem moto, que recebe entregas melhores do que quem tem bicicleta. Então, é uma perpetuação também dessa lógica hierárquica que tem entre eles. Então, quem tem... Você vê muito nos grupos de entregadores que tem no Facebook, o cara que tem uma bicicleta querendo comprar uma moto porque isso vai fazer ele receber chamadas melhores. Então, eu acho que tem essa distinção um pouco. Não sei se isso vai se manter, eu acho que também por ser uma coisa nova, eu acho que está por aí, mas a primeira vista parece que tem essa divisão. Sobre a questão política, eu acho que é muito difícil falar de generalizações nesse momento. Nos meus entrevistados, boa parte, apesar de eu não entrar em entrevistas com eles sobre posicionamento político, mas, enfim, convivendo com eles, convivendo, conversando bastante com os motoristas, tem bastantes que tinham um perfil, digamos, mais à direita do aspecto político. só que, enfim, acho que vem de desilusões históricas com o que foi feito no mercado pela esquerda e por aí vai. Você vai fazer uma leitura mais profunda do que que levou essas pessoas e até o modo de vida que eles estão inseridos, que é muito individual, um trabalho muito sozinho, os laços de solidariedade são muito fracos. Então, é difícil também pensar em uma composição política um pouco diferente disso. Então, acho que o primeiro, o importante é não taxar essas pessoas como pessoas de direito. Acho que está aberto para compreender por que eles ficaram mais à direita e tentar entender que, até pela luta que eles estão travando de reconhecimento no trabalho, de melhores condições, isso começa a desenvolver, por exemplo, crítica das empresas que não eram tão presentes no começo dos aplicativos. Acho que, entre os motoristas, é muito presente isso, que quando começou o boom de empresas aqui no Brasil, todo mundo adorava elas. Com o tempo, começou a ver as consequências do trabalho e começou a criar reivindicações contra elas. Então, acho que é um processo importante. Dos entregadores, eu não vi nenhuma entrevista mais em profundidade, algum dado mais preciso sobre isso. Então, é perigoso fazer alguma generalização. Mas, dos motoristas, de maneira geral, até entre os mais politizados, mais ativos da categoria que representam associações de motoristas, tem um perfil mais à direita. Mas, também, são pessoas abertas de diálogo. Pelo menos, todo mundo consegue conversar. O Lobene, dentro do sinistro, consegue construir coisas juntas. Entendi. Felipe, e como é que foram criadas essas associações de motoristas, de aplicativo? Certo. Trazendo aqui um pouco mais para São Paulo, que é onde eu faço o meu estudo. Aqui, lá tem um sindicato de motoristas e tem uma dezena de associações. Essas associações são pessoas que se reúnem, criam uma associação civil organizada como o que seria, por exemplo, uma associação de moradores de bairro. Então, não é uma entidade representativa, mas que tem seus associados filiados e eles se reúnem, debatem um pouco de pautas, tem algumas mais estruturadas que tem algum tipo de ajuda para os próprios motoristas, então tem local de descanso e por aí vai. Tem umas que cobram mensalidades, outras que não cobram, então tem todo um... Cada uma se organizada de uma maneira um pouco diferente, mas é bem comum entre os motoristas isso. Então, tem um grupo de associação que alguns motoristas se associam e começam a receber notícias. Quando pulsa mobilizações, eles mandam nos grupos do WhatsApp deles, vamos fazer tal coisa tal dia, vamos lá. tem uma troca para levantar as quais são as suas indicações. Então, funciona um pouco como um espaço de autor organizado dos motoristas, algumas mais à direita, outras mais à esquerda, mas de maneira geral tem esse perfil muito... É bem comum que eu acho que... Eu nem sei contar quantas existem aqui em São Paulo e mesmo no interior, tipo, se ação de motoristas de São Paulo, Sorocaba, São Carlos, Campinas, isso é bem espalhado pelo Estado, São Paulo. Dois entregadores e também... Eu já não sei se tem algo parecido, mas imagino que já deve estar criando também um pouco, né? Eu acho que como eles se encontram mais do que os motoristas, por exemplo, aqui na capital de São Paulo é muito comum vê-los em locais juntos, eu acho que o diálogo rola muito por ali entre eles também, né? Entre os motores que vão ter um trabalho mais isolado, essa associação de um grupo do WhatsApp que tem na categoria é um instrumento central para eles se organizarem. E eles têm uma... uma... um canal de diálogo com o patronal, vamos dizer assim, com as empresas aplicativas? Tem, tem. Então, eu já sei que até participaram de reuniões que foram algumas associações representantes da Uber da 99, eles têm um canal de diálogo direto com elas, até que é uma vantagem, então eles conseguem puxar associados nessa também. Então, tipo, se você está com algum problema na sua conta, alguma coisa, um tenta ajudar o outro ali, tenta ligar o contato direto com as empresas. Tipo, nas empresas tem pessoas que são responsáveis por responder por essas associações, tem empresas que têm contato muito direto com alguns motoristas que repassam as informações, tem toda uma lógica de organização já existente e reconhecida. Tipo, e você poderia citar alguma das conquistas que essas associações, pelo menos aqui em São Paulo, conquistaram nos últimos tempos? Esse é um ponto de crítica muito forte entre associações, que é, apesar de ter um espaço de diálogo constante em cada empresa, ouvir, de fato, a reclamação é um pouco difícil, né? em especial em temas que envolvem mais ganhos, então, aumento de tarifas, enfim, com o que eles se mexam mais na questão financeira entre eles é bastante difícil. Mas teve um processo de luta importante aqui em São Paulo no ano passado que dizia respeito à questão da violência. Então, estava explodindo o número de assassinatos de motoristas enquanto desempenhavam suas atividades ou de roubo, era um número muito assustador mesmo, chegou num mês que morreu mais de cinco motoristas atrás do outro e muitos deles, desses crimes eram cometidos por usuários do aplicativo, que faziam contas falsas e faziam essas ações. E isso conseguiu unificar uma dezena de associações e conseguimos realizar duas audiências públicas que participaram com as empresas participando e pensando em medidas conjuntas. Tinha uma carta de reivindicações enorme deles que envolviam desde instalação de câmeras até nos carros, tem um monte de reivindicações, mas algumas medidas começaram a ser resolvidas. Por exemplo, na Uber hoje em dia algumas corridas esperem você confirmar que você é mesmo um passageiro com um motorista, estão testando o mecanismo de gravar o áudio dos passageiros durante as corridas caso aconteça algum tipo de crime para usar como prova e isso. Estou pensando em algumas coisas. Tem um lado perigoso nisso que muitas delas estão pautadas em um aumento da vigilância dos usuários e dos motoristas, uma vigilância um pouco mais incorporada e um levantamento de dados mais profunda sobre eles, mas o motorista vem com bons olhos boa parte dessas medidas. Enfim, são coisinhas mais pontuais que pelo menos dá uma sensação de segurança melhor que estão ocorrendo. Algumas empresas começaram a testar mecanismo de dificultar a criação de contas fakes, então você tem que mandar uma foto do seu documento para elas e por aí vai. Isso não foi 100% atendido, mas mostrou um canal que existe até hoje de disputa em cima dessa pauta. Certo. Filipe, uma coisa também que muitas pessoas se perguntam é quem afinal usa esses aplicativos, seja de entrega, seja da Uber, dos motoristas, afinal, num país muito marcado pela desigualdade, por renda baixa. Então, quem usa esses aplicativos? Qual é a característica desse mercado para as empresas aplicativas se a tendência é crescer desmedidamente? Um fato muito curioso que eu achei durante a pesquisa, até que me surpreendeu, na parte dos motoristas, não dos entregadores, é como o aplicativo é generalizado por São Paulo. Até eu achava que era de uma concentração de renda em quem se deslocava assim, mas muitos me afirmavam. Eu só trabalho nas regiões periféricas, só vou para a região da periferia, só vou para a região da periferia que lá é onde mais toca. Eles falam que lá é muito comum ter corridas muito pequenas de um ponto ao outro entre as periferias. tem que ir até tal lugar que eu tenho que andar seis, sete quarteirão, então eu peço um aplicativo e vou. E eles falam, como o Estado garante metrô no centro, essas corridas um pouco mais, não tão longe, dependendo do horário que o metrô está aberto, as pessoas fazem mais pelo metrô. E tem um buraco de transporte urbano no Estado, nas periferias, que faz com que as pessoas necessitam disso aí. Então, você desce de um ponto de ônus, uma puta subida da sua casa. Tem muitos que pedem um aplicativo para te ajudar a subir. Então, é muito comum, pelo menos na parte dos motoristas, essa descentralização até. Evidentemente, tem muitos pedidos no centro, mas acho que é errado achar que só tem no centro esses pedidos. Até muitos afirmaram que eles se encaram como tendo um papel no transporte público na cidade de São Paulo. onde a prefeitura e o Estado não fazem, eles vão lá e fazem, garantem que as pessoas se desloquem. Eu acho que até pensar um pouco por que cresceu tanto esse aplicativo aqui em São Paulo é essencial repensar como que é o modelo de transporte coletivo de São Paulo. Um transporte tão ruim e tão caro se torna muito atrativo ter um transporte de maior qualidade. Você faz um carro e não tão caro assim. A dependência da corrente paga R$7, R$8, se for em três pessoas, é mais barato do que você pegar um ônibus. Então, isso faz muita diferença. Nas entregas, à primeira vista, a reserva do centro é mais concentrada. Pelo menos, você anda pelas regiões centrais daquela cidade, você vê uma quantidade de entregadores aglomerados em restaurantes, supermercados, muito grande. Mas também, sei também que nas regiões mais de defesa rola um pouco também. Acho que não é tão descentralizado quanto no caso dos motoristas, que é bastante mesmo. mas acho que também é incorreto afirmar que não acontece isso. Certo. Uma questão é que a Uber, pelo menos, os trabalhadores que trabalham como motorista de aplicativo, eles começaram a ir legais em várias cidades do mundo. No Brasil também. e foi um longo e árduo processo para tornar legal, que envolveu, não sei, você deve ter acompanhado melhor todos os fatores que envolveu. Como que foi? Queria que você contasse um pouco como foi esse processo para tornar os motoristas de aplicativo legal e se as empresas aplicativos também passaram por essa dificuldade, por esse processo. Tem um mecanismo básico de burlar de gestão trabalhista que essas empresas desenvolveram é que se registrarem como fazendo parte do setor de tecnologia. Então, se você pegar a Uber, a iFood, a Rappi, a Login, todas as empresas que a gente fala, a Uber faz um deslocamento, a iFood faz uma entrega. Você pega o registro dessas empresas, nenhuma dela faz isso. Todas são registradas como uma empresa de tecnologia, contendo como sua função a manutenção de uma plataforma eletrônica que permite trabalhadores autônomos encontrarem consumidores daquele serviço. Isso é uma regulação básica para essas empresas. Então, isso faz com que seja argumentado com que elas não contam com relações trabalhistas, por exemplo. Então, o entregador não é um funcionário do iFood. O iFood não faz nenhuma entrega, segundo a empresa. O iFood só mantém um mapa no ar que junta a pessoa que quer consumir alguma coisa com a pessoa que quer entregar. Então, essa abraça de registro que eles fizeram foi determinante para conseguir entrar em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Após esse primeiro processo muito turbulento que começou a debater se de fato é isso que acontece, se essas empresas não fazem entregas, não desfocam pessoas, no Brasil teve uma regulamentação que reconheceu isso. Começou tendo debate em diversas cidades que foi sendo difícil, até no Rio de Janeiro foi mais difícil aqui que em São Paulo, mas em São Paulo se adaptou a isso mais rápido do que no Rio, no Rio ficou muito tempo funcionando de maneira proibida, mas depois se vê uma lei federal que permitiu esse trabalho, acabou esse debate um pouco nas cidades, as cidades debatem um pouco mais agora como implementar o serviço dentro do seu município, mas não podem mudar a sua lógica de funcionamento. Então, o debate de cobrança de impostos, ter número máximo de motoristas ou não, coisas mais organizativas, mas a relação de trabalho o município não pode debater mais, por exemplo. Isso aqui no Brasil. Em outros países foi acontecendo um processo diferente. Depois de diversas ações trabalhistas, de estudo em cortes superiores, essa visão de que a empresa não é responsável pelo serviço que ela faz passou a ser questionada. Então, na França teve uma regulamentação bem avançada na questão da Uber recentemente, na Califórnia, que foi onde surgiu essa empresa também hoje em dia, a empresa tem que reconhecer os vínculos trabalhistas com os motoristas. Enfim, diversos países ou proibiram esse tipo de atividade acontecer ou passaram a obrigar a garantia de pagamento de direitos. O Brasil ainda é muito atrasado com isso. Nenhum desses novos tipos de emprego avançou um debate de regulamentação ou de garantia de direitos ou alguma coisa pró-trabalhador. Então, esse é o cenário que tem atual. A parte dos entregadores, as que vêm nesse bojo com a parte dos motoristas, então, aprenderam como se cria uma empresa que pode burlar a legislação trabalhista e isso vai crescendo em diversas categorias profissionais. Agora, tem professor, tem de tudo, tem fascineiras, diversas categorias profissionais já são contratadas mediado por aplicativos, porque os aplicativos não contratam. Entendi. e como, Felipe, como fazer que tudo que é fluido se materializar no solo, pelo menos, sabe? Como alterar isso? Qual é o caminho da luta, pelo menos para os motoristas e para os entregadores de aplicativos aqui no Brasil? É um tema espinhoso esse, porque até uma coisa que eu penso e outra coisa é que a gente consegue desenvolver como motorista. Eu acho que até por essa questão do trabalho informal no Brasil ser muito histórico, algumas pautas que os motoristas têm em outros países não pegam tão forte no Brasil. Então, recentemente, por exemplo, uma reunião mundial de motoristas por aplicativo, que foram representantes de sindicatos e associações do mundo inteiro para Londres, debater uma carta de reivindicações comum. A carta saiu com uma proposta para reconhecimento de vínculo de trabalho entre os motoristas e as empresas e o representante brasileiro presente foi o único que não assinou a carta falando que isso não era uma reivindicação brasileira. E ele, para provar que isso não era, ele fez uma enquete na página do Facebook dele e falou, você que é motorista, vota se você quer ter CLT ou não. E não ter CLT ganhou disparado do TCLT. e as pessoas ficaram tão surpresas com o número de participantes na enquete dele em um dia. Foi 24 horas no ar, teve 10 mil votos. Então, mostrando que é um tema difícil de se trabalhar com os motoristas isso. Eu acho que justifica muito essa relação de trabalho no Brasil, que mesmo os empregos de CLT ganham muito pouco. A maioria deles até menos do que o emprego de motorista. então, eles veem como vantagem você ter esse emprego de motorista em diversos momentos. Então, é um tema espinhoso de como trabalham. Mas, eu acho que tem uma questão muito geral para eles que mobiliza muito forte que é a questão dos ganhos. Mostra que cada vez mais há uma defasagem de quantos que estão recebendo. Seja porque aumentou o valor da gasolina, seja porque aumentou o número de pessoas nas ruas, diminuindo o número de pedidos e por aí vai. Então, isso leva a uma diminuição de ganhos muito forte. Diversos deles falam que para receber uma quantia X, eles trabalhavam seis horas antes e eles trabalham doze e recebem o mesmo tanto. Então, acho que é por aí que passa um pouco a mobilização deles. O ano passado, pela questão da segurança muito forte também, que estavam num boom de assaltos e assassinatos, e agora a parte de ganhos. Então, acho que um pouco da mobilização que eles envolvem essa paciência também, entender que você fala que tem que ser CLT, acho que por mais que eu, enquanto pesquisador, enquanto militante da pauta de trabalho, acredito que tenha que ser, isso não pega tanto. E acho que até o acredito que tenha que ser não é por uma vontade política minha, isso também pesa. Mas eu acho que tem diversas pesquisas que já demonstraram hoje em dia que há uma relação de subordinação entre os trabalhadores da plataforma. Esse argumento deles, que eles não fazem corrida, que eles não entregam nada, que são pessoas autônomas realizando o seu trabalho, assim, qualquer pessoa com um pouco de mais de boa vontade que olha para essa condição de trabalho entende que sem aquela plataforma e sem aquela empresa, aquela entrega não aconteceria. Você não pode chegar com o entregador na esquina da sua casa e pedir para ele se entregar o negócio. Você tem que pedir pela plataforma, ele tem que receber e pedir pela plataforma, tem que ir para ele, não pode ir para outro, que ele não espolhe isso, e ele se entrega. Então, é muito clara a subordinação existente. Então, acho que é mais uma não vontade política existente no Brasil hoje de regulamentar isso do que falta de argumentos para a regulamentação. E agora, com a pandemia, isso também não pode mudar, porque agora eles se veem desassistidos, os trabalhadores por aplicativo. Por mais que no setor de entrega tenha crescido os pedidos, como você bem escreveu no último texto publicado outras palavras, também o número de pessoas cresceu em algumas empresas três vezes, triplicou esse número. Então, a pandemia pode representar uma mudança de paradigma nas reivindicações desses trabalhadores, ou ainda é cedo para a gente pensar em algo assim? Eu acho que ainda é cedo, e eu, particularmente, tendo a ter uma visão mais pessimista das coisas. Eu acho que é, enfim, é sempre bom você trabalhar um pouco com a incerteza do que pode acontecer. diversos fatores podem se combinar para não ter uma visão tão ruim do negócio, em especial uma maior organização coletiva desses trabalhadores, como a gente conseguiu ver nas últimas semanas. Eu acho que para não piorar a situação é determinante uma mobilização dos trabalhadores, porque a depender das empresas tudo fica como está. Isso que é bem evidente. Mas, enfim, eu acho que também a pandemia tem um caráter duplo entre os trabalhadores. eu acho que, primeira coisa, em especial os entregadores, ficou muito evidente na sociedade e o papel que eles estão cumprindo hoje em dia. Inclusive, governantes, tipo o Víster, no Rio de Janeiro, falou para as pessoas que terem comida pelos aplicativos, para elas não irem nos mercados. Então, não tem como falar que eles não fazem parte mais da estrutura da cidade brasileira, o que era quase negado anteriormente. Então, por mais que muita gente fazia os pedidos, muitas pessoas também se incomodavam em ver eles na rua, falar que um atrapalhava o trânsito ou achava que não tinha uma pessoa entregando para você. Eu acho que isso mudou a sensibilidade, acho que a pandemia trouxe uma mudança de sensibilidade para a população sobre esse trabalhador. O que é muito importante também porque eu acho que a mobilização deles é fundamental ter apoio social. Quanto mais pessoas acreditando que aquelas pessoas devem ter melhor questão de trabalho, melhor para mudar essa estrutura. Mas eu acho que não dá para falar que a pandemia pode melhorar naturalmente a condição de trabalho deles. Que é pelo contrário, eu acho que as primeiras pesquisas que estão saindo sobre o tema estão mostrando que está piorando a situação. Além de ter riscos muito grandes entre você ficar indo no mercado toda hora, entrega para um, entrega para outro e bota uma pessoa desconhecida no seu carro, leva para um lugar, leva para o outro. os impactos econômicos estão fortes. Conversando com os motores que eu tenho mais contato para assistir lá aqui um pouco, todos estão falando que ou desistiram de ir para a rua porque não está valendo a pena e muito risco e os que estão seguindo na rua estão achando que caiu pelo menos de metade do número de corridas. Então, isso massacra os ganhos deles porque eles só ganham, não sei se todo mundo que está ouvindo sabe, mas eles só ganham a partir da corrida feita por eles. Então, se você fica na rua sem receber nenhum pedido, você não ganha nada. Você só ganha uma parte do que você paga pelo serviço prestado. Então, você gasta, né? Você fica na rua rodando, você gasta sua gasolina, você gasta seu tempo, você almoça, então você tem prejuízo. E entrar no motorista é muito frequente falar que caiu pela metade os ganhos. o que já não era muito alto, agora está pela metade. Entre os entregadores, eu acho que criou-se uma impressão de que é melhor para eles nesse momento porque está tendo mais pedidos. Mas acho que as primeiras entrevistas que estão saindo agora também, as primeiras entrevistas que estão saindo, estão mostrando que isso também não é verdade, porque cresceu junto com isso o número de entregadores nas ruas. e isso está fazendo que a remuneração individual de cada um não aumente. Então, estão ficando horas e horas na rua, está demorando muito para chegar entre um pedido e outro, então você faz um pedido de manhã, você espera mais de uma hora, duas horas esperando o próximo pedido, você vê entregadores em grupo de Facebook reclamando que estão se cadastraram agora na empresa, estão há dois dias para não receber um pedido, não receberam até agora, estão até em dúvida se está funcionando o aplicativo dele ou não. o nível de oferta de mão de obra está muito grande e isso está fazendo com que o sentimento, por mais que tenha um aumento de pedidos, isso não se reflita em um aumento de renda para eles. Então, a pandemia até agora não trouxe nada de bom, nem financeiramente, quem dirá, nessa parte do contato e no sítio envolvendo o trabalho. E ações mitigadoras para conter a contaminação, o Estado, essas empresas estão atuando bem? Tá, na minha visão, não. O Estado em si, por enquanto, não fez nada para mudar a situação. tem um produto de lei no Senado que visa limitar a taxa de retenção pelas empresas em cada corrida. Por exemplo, você pega um motorista do aplicativo para se levar para o seu lugar. A corrida dá 10 reais. Esses 10 reais, em média, a empresa ficaria com 2,50 e 7,50 seria para o motorista. 25% da empresa e 75% para o motorista. Isso é em média. Acontece de corridas, a empresa pega até 40%, 45% e o motorista nem sabe por que isso acontece. Isso é um número aleatório que aparece. Você recebeu tanto para essa corrida. Então, tem um parceleiro no Senado hoje que visa limitar ao máximo de 15% de taxa de retenção para aumentar um pouco o ganho desse motorista. Esse, por exemplo, foi votado no Senado, mas ainda não foi aprovado na Câmara. Então, não está valendo. Tem projeto na Câmara também, já agora, que visa garantir alguns direitos para os entregadores durante a pandemia. Mas também ainda não foi votado e não foi aprovado. Então, está no papel. Um avanço que teve recentemente foi na questão da renda básica emergencial. Foi conseguido incluir os motoristas como um grupo que poderia ter direito a ela. Só que, enfim, está todo mundo vendo a dificuldade que está para conseguir pegar a renda básica. Então, não foi nem que melhorou a condição de trabalho desses trabalhadores, mas reconheceu que é um setor que está sendo afetado e que teria direito a renda básica emergencial. Mas na relação de trabalho dele não mudou nada até o momento. Nem o valor das entregas, nem quanto a empresa recebe menos ou mais e por aí vai. Entre os entregadores foi a mesma coisa. Não teve nada que tenha mudado via Estado na situação deles. Pelas empresas, tem algumas medidas muito pontuais sendo feitas sobre o coronavírus. Medidas tanto de prevenção, por exemplo, as empresas estão disponibilizando álcool gel e máscaras ou algo dizendo assim, mas, por exemplo, entre os entregadores. Por você pegar esse álcool gel, você tem que ir até uma central da empresa. A maioria das centrais estão fechadas por causa do coronavírus. Tem pessoas trabalhando lá, então tem poucos postos de locais fechados. Então você teria que ir até um local muito distante como pegar seu álcool gel, que vale mais a pena você comprar um e tirar do seu bolso o dinheiro. Tem outras que estão disponibilizando um valezinho de 20, 30 reais para você mesmo comprar. então tem um pouquinho isso um pouco sendo feito, mas ela ajuda muito pontuária. Você tem 20 reais para comprar o gel para você passar o resto da pandemia com isso. É muito pouco. O que vem sendo feito também é em caso de motoristas ou entregadores que sejam contaminados por covid que eles vão receber um auxílio dessas empresas. Esse auxílio não foi falado quanto de fato é esse valor. Eles falam que vai ser mais ou menos a média do que aquela pessoa recebia nas últimas semanas de trabalho dela. Então, não tem um valor fixo que vai ser um salário mínimo. Se você recebia 50 reais por dia, você vai receber 50 reais por dia parado. Esse auxílio a partir do momento que você entra com um pedido, o seu aplicativo é automaticamente bloqueado. você não pode trabalhar mais. Tem muitas pessoas que estão entrando com um pedido e a empresa pede mais dados, pede mais coisa e não estão recebendo auxílio. Então, você fica bloqueado sem poder trabalhar e não está recebendo e esse assunto só vale por 14 dias. Caso você fique mais tempo de quarentena, alguma coisa assim, você só vai receber por 14 dias e ponto. então isso, apesar de ser uma ajuda, é uma ajuda muito pequena perante a atual pandemia, eu acho que e não visa também cobrir gastos, cobrir a perda de lucro de quem chega trabalhando. Então, um motorista que teve 50% da sua renda rebaixada pelo coronavírus não recebe nada pela empresa, não tem nenhum tipo de ajuda e paciência. Entendi. Filipe, uma coisa, um motorista de Uber uma vez me disse que ele está trabalhando, mas que o emprego dele já está em risco, porque possivelmente se testam novas tecnologias para substituir esse trabalho. Isso é uma realidade possível mesmo? Deixa eu só fazer mais um comentário que eu assisti na pergunta anterior, muito rápido. Teve uma liminar também feita no TJ de São Paulo que prevende essa questão da pandemia do coronavírus, que obrigou a REC e a iFood a pagarem um salário mínimo para os trabalhadores que forem contaminados. Essa liminar foi derrubada pela iFood em menos de 24 horas. Falou que isso contraria a política dela do não vínculo empregatista com os trabalhadores, então não podia ter uma liminar trabalhista nesse caso. Você tem ideia de como a empresa tenta de qualquer maneira não ajudar os trabalhadores. Uma coisa perversa, não é? Sim. Enfim, sobre essa parte da automação, tem de fato diversos testes que a Uber faz hoje em dia de carro automático, a RAP está testando entregas por drone e todo um novo modo de funcionamento que pode modificar como essas pessoas trabalham. Eu, particularmente, também acho que isso não é uma tendência tão natural de acontecer. Eu acho que vai demorar um longo tempo para desenvolver uma tecnologia que substitua os trabalhadores nessas ocupações. e também tenho dúvida também se isso vai ser feito. Porque eu acho que o trabalho dessas pessoas é fundamental também para o lucro das empresas. Então, eu acho que demora muito para ser conseguido falar, não, não quero mais ser trabalhador e botar um drone para fazer entrega no meio de São Paulo ou por aí. Eu acho que não é uma coisa o risco envolvido nesse negócio desse é muito grande. São 4 milhões de trabalhadores, as empresas aplicativas empregam, né? É, e vai botar um drone. E quando tu puxa um drone e se alguém rouba esse drone não é uma coisa básica. Então, eu acho que é o lucro mais garantido e mais fácil você continuar com os entregadores do que acabar com esse emprego hoje. E acho que daí também tem nessa parte de automação. Eu acho que vão se criando novos empregos também, né? Geralmente mais precários para os atuais, mas eu acho que tem um limite daqui que essa taxa de desemprego pode acontecer pela própria sobrevivência do capitalismo. Precisa ter pessoas trabalhando, recebendo para continuar andando o sistema. Então, eu acho que isso não é uma tônica hoje em dia. Eu vi que a Rappi testou quatro robôs em um bairro de Bogotá para ver se ia dar certo isso. Acho que é muito distante uma coisa dessa, ainda mais pensando em Brasil, como são as cidades. eu acho que... Certo. Felipe, tem alguma coisa que eu não perguntei, mas você gostaria de destacar? Não, eu acho que de maneira geral, eu acho que passou pelos pontos principais, assim, eu acho que é um pouco as condições de trabalho deles, as atuais mobilizações, eu acho que, enfim, acho que é importante ter sempre isso na cabeça que tem pessoas trabalhando nessas funções, eu acho que muita parte da população leva-se de maneira bem invisível, acho que saber que são pessoas que estão sendo muito mal remuneradas, que desempenham essas funções com baixíssimas condições, não tem nenhum direito, não tem nenhum, nem nada envolvido nisso, enfim, tentar ajudar nas suas próprias mobilizações e também na prevenção do coronavírus, isso aí, então, você reclama muito quando alguém pede corrido num talimáscara e por aí vai, eu acho que ter esse cuidado é determinado nesse momento. e também acho que ajudar nas suas mobilizações e nas suas funções de trabalho é fundamental, assim, você perceber a quantidade de pessoas nesse tipo de emprego e as consequências do supermercado de trabalho total do Brasil e apoiar essa luta é fundamental. E só uma coisa que eu não perguntei, mas o que aconteceria se tivesse uma greve dos trabalhadores dos aplicativos? Olha, hoje em dia eu acho que ia virar um pouco de caos aqui, pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu acho que hoje em especial os entregadores estão cumprindo um papel determinante até para pessoas de grupo de risco poderem se alimentar e por aí vai e é uma massa de trabalhadores muito grande. Então, a união de 4 milhões de pessoas fazendo uma greve esse é um detalhe importante, as empresas aplicativos hoje são as maiores empresas do Brasil, juntando a Uber, a iFood, a 99 e a Reto, a soma disso aí de pessoas subordinadas dela, é a maior empresa do Brasil. Então, uma greve nesse setor é determinante e eu acho que para mudar um pouco a estrutura do mercado de trabalho brasileiro. É cedo para imaginar que isso pode acontecer, mas aos poucos vai acontecendo e acho que incentivar é determinante. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, Felipe. Obrigado a você.